Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta noite de arte, onde estamos comemorando 25 anos da Escola de Dança da Fundação das Artes. É com muito orgulho que estamos aqui hoje, com nossas bailarinas, com vocês pais, convidados, professores, para que a gente possa contar um pouquinho da nossa história. Eu fui convidada pelo professor Manzo, na época diretor da Escola da Fundação das Artes, a iniciar um trabalho junto à Escola de Dança. E nesse momento, nesse período, há 25 anos atrás, para mim foi um desafio. Mas hoje eu vejo que é um desafio que só teve frutos muito bons e de muita satisfação, de muito orgulho. E naquela época, para a gente começar realmente uma escola onde tivessem os anos referentes a cada período, eu precisei convidar algumas professoras para iniciar esse processo comigo. Então, a primeira professora que eu trouxe para a Fundação foi a professora Karen Polino, que hoje é a coordenadora da Escola de Dança, na qual eu também tenho muito orgulho, porque ela tem levado a escola com muita categoria. Em seguida, veio a Márcia Vicario, Cláudia Irota, Morisa Gabeloto, Fátima Silva. Então, uma equipe de profissionais, que todas eu conheço muito bem, desenvolveram um trabalho com muita seriedade, com muito estudo, com muita dedicação, e sempre os desafios acontecendo e sendo sempre superados. Então, hoje é o resultado desse período todo, que nós estivemos junto à escola, para que a gente possa, através do nosso momento aqui do espetáculo, contar um pouquinho dessa história. A escola inteira, em relação à quantidade de alunos, tinha o que hoje nós temos em apenas uma coreografia. No início foi um pouquinho difícil, um pouco árduo. Nós tivemos que fazer uma série de divulgação, de trabalho para captar alunos. Tivemos que ter muitas ideias, muita luz para poder continuar e crescer. Sempre nos apegando nas experiências anteriores, até mesmo na Pantera Cor-de-Rosa, uma das minhas primeiras coreografias. Crescemos. Conseguimos formar 148 alunas ao longo dos 25 anos. E cada uma seguiu um caminho diferente. O Cupido flechou muitas delas na mesma intensidade que a dança. Então, a gente saía para tomar água nos intervalos, aí via os meninos da música, os meninos do teatro, e a gente descia de roupinha de balé. Eu acho que isso deve ter até hoje, né? Então, isso era legal, né? Então, assim, tipo, olhar aqui, olhar ali. Olha, eu vou te dizer, na minha época, esses corredores ferviam. Uma coisa que eu me lembro muito também era de subir e descer a escada propositalmente para poder ver os atores, né? Para poder ver o pessoal, para poder ver a galera. Era uma fase maravilhosa, assim, porque era a época do Fábio Assumpção, né? Era a época de... Enfim, era um hit aqui, ele. E a mulherada ficava enlouquecida, né? Não só com ele, mas tinha uns músicos também maravilhosos. E é lógico que a gente acaba, de uma forma ou de outra, se envolvendo com algumas pessoas. E é uma fase de experimentos, né? É isso. O flerte e o namoro, muitas vezes confidenciados a nós, que as aconselhavam como se fossem nossas filhas, e muitas se casaram, viraram donas de casa, tiveram filhos. Eu sou casada e tenho três filhos. Eu também sou casada. Casei e descasei. Também sou casada e tenho uma filha. Então, eu também sou casada com a Moreco e tenho a Luísa e o André. Muitas seguiram outras profissões. Sou formada em artes plásticas, sou professora de educação artística. Eu sou professora de balé clássico e de contemporâneo e sou atriz. Acabei de ser aprovada num concurso público, no Ministério Público da União. Eu sou professora de inglês e também tenho um escritório que eu presto consultorias da língua inglesa. Instrumentadora cirúrgica. Analista de sistemas. Economista. Educadora física. Sou psicóloga. Advogada. Produtora editorial. Assistente de um desembargador. Sou dentista. Mas, na verdade, nossas bailarinas não se desligaram da antiga paixão à dança? Não, assim, o balé, eu acho que não só o balé, a dança, em geral, é a grande paixão da minha vida, assim. Tipo, é uma coisa que eu sempre gostei. Porque a dança, mesmo não vivendo disso, faz parte da minha vida. Mas, na primeira oportunidade que tiveram, voltaram, se reencontraram, deixaram seus afazeres e se entregaram para poder entrar no palco. Mesmo que o físico não esteja em plena forma, mas com toda a plenitude da alma. É que a Cintia falou, depois de 10 anos de querer voltar a dançar, volta tudo de novo. Os 10 anos que a gente viveu, volta tudo, né? A gente está tentando dançar mais com o coração do que se importando com a forma física, e andeori, etc. Que a gente sempre se preocupou. Mas, nossa, é uma delícia, assim, que a gente está dançando mesmo com o coração, né? Está sendo bem gostoso mesmo. E podendo dizer para as que estão se formando, o quão importante é se entregar, sempre. Com vocês, mas até hoje, eu ouço o aplauso, me dá palpitação, assim, eu falo, meu Deus do céu, esse não é pra mim, sabe? Mas é verdade. E o momento da formatura é esse mesmo, você vislumbra uma história, a gente estava vivendo a história, e foi assim. Foi legal, foi lindo. Foi legal, 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 foi legal